A CIDADE NO BRASIL Todos viemos dela. E todos fazemos parte dela. Mas mesmo assim, às vezes, viajamos centenas de quilômetros para encontrá-la. A nossa mão, a natureza. Porém, será que ela está mesmo tão longe assim? Veja, por exemplo, este pequeno louvadeus no meio de uma rua em Campinas, interior de São Paulo. Eles são milhares pelas cidades brasileiras e do mundo. Mas você já viu um? Esse é um filme sobre a vida dos meus vizinhos e dos seus. Mas não são as pessoas. São vizinhos um pouco mais selvagens. Contarei histórias que se passam apenas em um único bairro, dentro de um campus universitário. Será possível ter tanta vida em tão pouco espaço? Esse filme vai colocar em xeque o verdadeiro significado de natureza. É no meio de uma movimentada praça da Unicamp que ela mora. Essa é a coruja buraqueira. E ela não está sozinha. Seus três filhotes estão sempre com ela e já se aventuram na porta do ninho. Confortáveis com sua mãe por perto, eles não se aguentam de sono. Mas será que eles estão tão seguros assim? Desta vez, é apenas um inofensivo pica-pau. Ver um bicho batendo um bico na árvore pela primeira vez pode ser um pouco assustador. No caso desse louva-a-deus, o perigo já passou. E ele se safou por pouco de um trágico atropelamento. Curiosamente, ele aproveita a situação como se quisesse pegar uma carona na bicicleta. Esse é o comportamento natural desse inseto. Que sempre busca subir no que estiver pela frente para alcançar locais mais altos. Porém, se expor dessa maneira, pode sair caro. É hora do almoço. O restaurante da universidade já está lotado de estudantes, funcionários e professores. Enquanto uns comem, outros passam fome. Música 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 Muito comum em rios e banhados, essa garça branca escolheu viver nesse lago. Música E ela ainda não comeu hoje. Música Pães que sobraram do almoço. Música A garça tem um interesse especial neles. Música Até para conseguir esses míseros restos do almoço, existe competição. Música Os bentivis, também famintos, são mais rápidos. E devoram tudo, sem querer dividir. Música 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 Ela consegue alcançar algumas últimas migalhas, mas curiosamente, não as come. Como incrível inteligência, entra num jogo de espera pela oportunidade ideal. Peixes Música Música Espalhando os pedaços de pão, ela traz suas presas para a superfície do lago. Música 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 Errar mais uma vez pode espantar os peixes e colocar todo o seu plano por água abaixo. Música 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 O prato principal. Música 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 Ela engole rapidamente, para garantir mais uma refeição. Amém. Não muito longe da lagoa, e durante poucos dias do ano, estes fios aparecem. Muita gente os confunde com teias de aranha, mas isso tudo se trata de um pequeno ser. As lagartas estão aqui com um único objetivo. Comer. Comer muito. Em poucos dias, elas limpam uma árvore inteira, comendo todas as suas folhas. A noite cai. Para o louvo a Deus, este galho cheio de larvas é o banquete perfeito. As lagartas parecem ignorar. Elas continuam comendo para guardar energia. Em panturradas, elas descem pelos fios de seda até o chão. Elas buscam um local onde possam empupar e passar pela metamorfosa. Esse processo dura alguns dias, e o resultado disso é a transformação nessas belas mariposas. Esta é uma fêmea colocando um ovo na parte de baixo de uma folha, e dando continuidade ao ciclo de vida da espécie. Escolhas como essa, de não colocar os ovos na parte de cima das folhas, são essenciais no mundo animal. Estando embaixo, eles ficam mais protegidos de predadores e da chuva. Outro animal, que frequenta as lagoas das reservas da Unicamp, são as caixas de capivaras, os maiores roedores do mundo. Esses animais passam boa parte do seu tempo descansando ou se refrescando na água. Porém, à noite, nem tudo acontece como esperado. Todas as outras capivaras seguem a sua rotina, mas uma fica para trás. Escondida, ela toma um caminho diferente. Escondida, ela toma um caminho diferente. Ordem Boca Sorrateiramente, ela circula por lugares perigosos. Tudo isso para chegar num lugar inusitado. E é aqui que ela se comporta de um jeito bem esquisito e seus vizinhos humanos nem percebem. Mas ela não está sozinha, outras amigas também aparecem para compartilhar esse banquete bizarro. É isso mesmo, cimento dos bancos e das paredes. Não se sabe ao certo o motivo desse comportamento, mas é provável que elas usem o atrito com o cimento para desgastar os seus dentes, porque eles crescem sem parar ao longo da vida. Outra explicação pode ser que elas tenham encontrado nas paredes alguns minerais importantes para complementar a sua alimentação. Esse hábito chega a níveis tão extremos que elas acabam destruindo estruturas inteiras da universidade. Acima das capivaras, nas luzes dos postes, uma revoada de insetos. Milhares de formigas com asas nascem apenas nessa época do ano, durante a fase de reprodução. Esta formiga cortadeira é ainda uma princesa e seu principal objetivo na vida é se tornar rainha. Após copular com vários machos, ela busca o lugar perfeito para fazer o seu ninho. Esta é uma jornada cheia de perigos. A CIDADE NO BRASIL E todo o movimento é cautelosamente vigiado. Qualquer descuido pode ser fatal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aquelas princesas que sobrevivem começam sua própria colônia. Nessa tarefa, ela gasta muita energia para cavar um buraco 20 vezes maior que o seu próprio corpo Depois de todo esse sacrifício para estabelecer o seu ninho, ela está pronta para se tornar rainha É nesta hora que o trabalho começa a valer a pena Pelos próximos 20 anos, ela vai botar dezenas, centenas, milhares de ovos Para um dia formar sua colônia Com a colônia funcionando, cada indivíduo trabalha como uma máquina Formando uma linha de produção, cortando e carregando folhas sem parar para trazer ao ninho As folhas são na verdade para cultivar um fungo, que é o principal alimento dessas formigas Elas trabalham tão unidas que alguns especialistas as chamam de super-organismo Todas as noites, as garças voam longas distâncias para um mesmo lugar E a cada pequeno grupo dessas aves, no final do dia, são centenas Estas são áreas que, mesmo pequenas, abrigam bichos que muitas pessoas raramente encontram durante suas vidas inteiras Este é Ricardo, biólogo, com um escritório de trabalho um pouco mais selvagem do que o comum Não existe garantia de achar nenhum animal que ele está procurando durante o dia Mas assim que a noite cai, tudo muda Cada quachar é particular de uma espécie Próximo à água, fica mais fácil encontrá-los Esses animais precisam dela Seu próprio nome diz, anfíbios Duas vidas, uma na terra e uma na água Em terra, com qualquer movimento brusco, eles voltam para a segurança da água Ofuscada pela luz, essa rã para de vocalizar e não consegue ver a armadilha Ela será utilizada pelo cientista para entender melhor esses ambientes e garantir a saúde de seus habitantes Já este tem um som característico que lhe dá o nome de sapo martelo Enquanto um foi visto e capturado, centenas passam despercebidos Embora seja chamado de sapo, se trata na verdade de uma perereca Elas são animais arborícolas, ou seja, vivem em árvores Seus olhos são muito bem adaptados para enxergar a noite E na ponta dos dedos, as ventosas servem para se prender em qualquer superfície Além delas, outras milhares vivem aqui Principalmente as pequenas E juntamente com os outros habitantes Fazem dessas áreas as mais biodiversas da região E é graças ao estudo de cientistas como Ricardo Que lugares como esses são conhecidos e preservados Fugindo da chuva, um outro animal se abriga nos prédios da vizinhança Um pequeno morcego Solitário E com uma poderosa audição Ele fica atento a qualquer ruído que possa surgir Alguns metros dele, membros da mesma espécie Adotaram uma estratégia diferente O aconchego do grupo é tentador Ainda que manter-se em bando lotado Pareça uma experiência desgastante Desse jeito, é mais fácil se manter aquecido E se proteger contra predadores Com pés especialmente adaptados Eles se seguram sem esforço Nas pequenas rachaduras do teto Mas nesse aperto Imagine ter que usar o banheiro Com prática Tudo fica mais simples E aí Aqui A noite fica mais interessante quando as flores mais suculentas se abrem. Mesmo assim, o doce presente guardado dentro delas não é fácil de ser alcançado. Enquanto as pessoas voltam para suas casas após uma jornada de trabalho, outros seres começam no turno da noite. Pousar nessas flores requer prática. Primeiro, é preciso calibrar o ângulo de pouso. E ainda desviar de obstáculos para não bater a cabeça. Agora é a sua chance. Além dos morcegos conseguirem o néctar açucarado para sobreviverem, essa relação também é ótima para as plantas, pois eles levam o pólen de uma flor para a outra. Algo essencial para a sobrevivência dessas árvores. Uma outra espécie de morcego está atenta à árvore ao lado. Cheia de folhas e no meio delas estão deliciosos frutos. Diferentemente do que muitas pessoas imaginam, néctar, frutos e insetos são as principais fontes de energia desses animais. E apenas três das mais de 1.300 espécies de morcego do mundo se alimentam do sangue. Não vão fazer o incidbo. E agora só me conquistam quase um 39 εδώ. Onde está o cenário durante o ano. Alguns dias passaram e os filhotes da mãe coruja estão cada vez mais confiantes Porém, só vão deixar o ninho quando estiverem fortes Fica com os pais a tarefa de trazer alimento suficiente para alimentar cada um Do alto da árvore, com uma vista privilegiada, ela fica à espera São três bocas e uma chance única Na mosca, certeira, ela pega a presa Apesar da fome, a parte principal não fica para a mãe Mas sim para estes pequenos famintos Garantir a segurança desses animais e respeitar o seu espaço é extremamente vantajoso para nós Um único casal de corujas buraqueiras pode caçar mais de 500 roedores e 12 mil insetos por ano O que as torna verdadeiras exterminadoras de pragas urbanas Com os pequenos bem alimentados? A mãe também pega a sua parte E é aí que está o perigo Alguns ladrões podem ter sentido o cheiro da carne O alerta de perigo avisa os filhotes Arredrontados, eles correm para o fundo da toca Que pode chegar a 3 metros de profundidade E com isso, eles estão a salvo Existem inúmeras histórias incríveis de animais que vivem perto da gente E que só precisamos aguçar um pouco nossos sentidos Para desfrutar de toda essa beleza Prova disso é a bonita história do professor Wesley E suas peculiares visitas em seu laboratório Há vários anos ele prepara bebedouros para atrair aves como esta cambacica Um pequeno visitante que alegra o dia de qualquer um É comum pensar que a natureza só é encontrada Preservada nos parques naturais pelo país Distantes da nossa realidade Mas as histórias e os personagens desse filme Foram filmados somente dentro de uma área com poucos quarteirões A natureza está aqui, pertinho da gente O desafio agora é percebê-la no seu dia a dia A natureza está aqui, pertinho da gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto